O Saber Direito desta semana é com o professor Vinícius Rins. O curso é sobre inquérito policial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br Queridos amigos da TV Justiça em todo o Brasil, é a nossa quarta aula sobre inquérito policial. Ao longo da semana estamos analisando esse tema tão importante do direito processual penal, que é o inquérito policial. E aí já vimos temas como as características do inquérito, vimos a incomunicabilidade do indiciado, vimos a reprodução simulada dos fatos, os prazos de conclusão do inquérito policial previstos tanto no Código de Processo Penal quanto na legislação extravagante. E agora vamos entrar num tema que eu considero, dentro do assunto inquérito policial, o tema mais importante. É arquivamento do inquérito policial. Esse é um tema que você que vai fazer concurso público tem que saber. Você que vai fazer prova da UAB tem que saber. Você que vai fazer prova da faculdade tem que saber. O professor vai cobrar isso na prova de processo penal. Você que vai advogar, vai ver a prática, tem que saber como funciona o arquivamento do inquérito policial. Então esse é um tópico que você precisa realmente prestar muita atenção nos detalhes. Vamos falar muita coisa sobre arquivamento do inquérito policial. Senhores vejam só, de início é importante saber qual é o procedimento quando um inquérito é encerrado. Para quem ele irá inicialmente? Então de início, terminando o inquérito policial, ele será remetido ao Poder Judiciário e posteriormente será remetido ao Ministério Público. Remetido ao Ministério Público, este membro do Ministério Público terá quatro alternativas ao receber o inquérito policial. A primeira alternativa é a alternativa de oferecimento da denúncia. Entendendo o membro do MP que há indícios de materialidade e autoria, há justa causa para denunciar, oferecerá a denúncia. A segunda alternativa que tem o membro do Ministério Público é a alternativa de requisitar novas diligências à autoridade policial. Então, entendendo que ainda não existem os indícios suficientes de autoria e materialidade, este membro do Ministério Público, então, requisitará novas diligências à autoridade policial. A terceira alternativa que tem o membro do Ministério Público é a alternativa da qual iremos tratar nesta aula. É a alternativa de requerer o arquivamento do inquérito, solicitar o arquivamento do inquérito, promover o arquivamento do inquérito policial. São expressões comumente utilizadas para a conduta do Ministério Público de pedir ao juiz que este inquérito seja arquivado. Então, esta é a terceira alternativa do Ministério Público, solicitar o arquivamento do inquérito policial. E a quarta alternativa, que pouco é mencionada pela doutrina, mas também existe, é a alternativa de requerer a declinação de competência. Então, quando o Ministério Público recebe este inquérito e entende que a competência para apuração daquele crime não é daquele juízo, ele então requer ao juiz que esta competência seja declinada. São, portanto, as quatro alternativas que tem o membro do Ministério Público ao receber o inquérito policial. E hoje, vamos tratar da terceira alternativa, que é a alternativa de solicitar, de requerer, de promover o arquivamento do inquérito policial. O Ministério Público, então, recebe o inquérito, solicita o arquivamento e o juiz é quem determina o arquivamento do inquérito policial. E você precisa saber quais são os motivos, quais são os fundamentos que tem o membro do Ministério Público para pedir o arquivamento do inquérito policial ao juiz. Quais são esses fundamentos? Então, a doutrina e a jurisprudência vão trazer alguns motivos para que este inquérito policial seja arquivado. O primeiro motivo que vamos estudar é a denominada ausência de justa causa. O inquérito pode ser arquivado quando não há indícios de materialidade e autoria. Vamos falar sobre isso. O segundo motivo é a manifesta atipicidade do fato. Vamos ver que, sendo um fato atípico, pode também o Ministério Público requerer o arquivamento. O terceiro motivo é a manifesta causa excludente da ilicitude do fato. Vamos ver que, quando houver causa excludente da ilicitude evidente, o Ministério Público também pedirá o arquivamento do inquérito. O quarto motivo para se arquivar o inquérito policial é a existência de manifesta causa excludente da culpabilidade. E o quinto motivo é a existência de uma causa extintiva da punibilidade. Havendo estes motivos para se pedir o arquivamento do inquérito, o Ministério Público, então, pedirá o arquivamento e, então, o juiz decidirá acerca do arquivamento do inquérito policial. Então, você já sabe quais são os fundamentos e agora a gente vai tratar de forma detalhada acerca de cada um deles. Vamos ver detalhadamente os motivos para se arquivar um inquérito policial. Vejam só, inicialmente, nós falamos sobre a ausência de justa causa como o primeiro motivo para se arquivar um inquérito policial. Pensem comigo o seguinte, a expressão justa causa no processo penal indica a existência de materialidade e autoria em caráter indiciário. Como assim? Há indícios de que aquele crime ocorreu e há indícios de autoria ou participação de determinada pessoa. Se há estes indícios, o Ministério Público, então, já tem elementos suficientes para o oferecimento da denúncia. Muito bem, então, se existe justa causa, o Ministério Público oferece a denúncia. Se não existe justa causa, o que faz o Ministério Público? O MP tem duas alternativas. Se não existe justa causa, o MP pode requisitar novas diligências para que esta justa causa apareça. Então, ainda não há indícios, mas, ouvindo a testemunha fulano de tal, posso encontrar esses indícios. Fazendo o exame pericial tal, posso encontrar esses indícios. Então, ainda não tenho, mas tenho a esperança de conseguir. Então, o Ministério Público requisita novas diligências à autoridade policial. Agora, pode acontecer de muitas diligências já terem sido realizadas no curso desse inquérito. Esse inquérito já está tramitando durante anos. Ele já foi ao Ministério Público várias vezes. E, até hoje, o membro do Ministério Público não tem uma conclusão definitiva acerca de quem foi o autor dessa infração penal. Se isso acontece, e se o membro do Ministério Público, ele não tem mais esperança de que esta pessoa que praticou a infração penal vai ser encontrada, é normal, é do dia a dia, que o membro do Ministério Público peça o arquivamento do inquérito. E aí, veja, está pedindo porque não tem mais esperança. Mas, porque várias diligências já foram realizadas e, mesmo com a realização de tantas diligências, não conseguimos encontrar o verdadeiro autor do crime. Para terem uma ideia, menos de 10% dos homicídios ocorridos no Brasil são elucidados. Então, isso é um dado alarmante. Porque, se considerarmos que no Japão, 92% dos homicídios são elucidados. Na Espanha, 83% dos homicídios são elucidados. Enquanto no Brasil, menos de 10% dos homicídios são elucidados. Isso significa que existe muita impunidade em relação aos crimes que são apurados pela polícia. Muitos que sequer são apurados. E aí, quando falarmos de furto, de roubo, que são crimes mais impessoais, mais difíceis até de se encontrar quem foi o autor da infração, aí é que os índices são muito baixos mesmo. Então, se elucida muito pouco no Brasil. Essas infrações penais, geralmente, elas ficam sem elucidação. E aí, um membro do Ministério Público cansado já de ver que não há a realização de diligências suficientes para que ele forme a sua convicção para oferecer a denúncia, naturalmente, pedirá o arquivamento por ausência de justa causa. E aí, pensem o seguinte. O Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito por ausência de justa causa. E o juiz concordou. E agora, este inquérito está arquivado. A minha pergunta é a seguinte. Será que, diante deste arquivamento por ausência de justa causa, o inquérito poderá ser desarquivado se houver notícia de prova nova? Essa é uma pergunta interessante. E aí, o artigo 18 do CPP prevê que, havendo notícia de prova nova, a autoridade policial procederá a novas pesquisas. Poderá proceder a novas pesquisas? E aí, esse artigo 18 dá o indicativo de que o inquérito policial pode ser desarquivado se notícia de prova nova ocorrer depois que o inquérito é arquivado. O inquérito está arquivado. E agora, o delegado, ele soube que tem uma testemunha que viu o fato. Essa testemunha, até então, não tinha prestado depoimento no inquérito, mas, depois do arquivamento, ela surgiu. É uma testemunha presencial. O delegado quer ouvi-la. Esse inquérito pode ser desarquivado? Resposta. Sim, existe notícia de prova nova. Então, o inquérito pode, sim, ser desarquivado. E um cuidado. Este delegado não poderá desarquivar este inquérito de ofício. Este delegado terá que notificar a existência dessa prova nova ao Ministério Público. O Ministério Público fará um requerimento ao juiz e o juiz, então, determinará ou não o desarquivamento deste inquérito policial em virtude desta prova nova. A questão é a seguinte. Delegado, tendo notícia de prova nova, pode ele determinar o desarquivamento? Não pode. O que ele tem que fazer? Comunicar ao Ministério Público. O Ministério Público pede o desarquivamento ao juiz e o juiz determina o desarquivamento deste inquérito policial. Se permitíssemos que esse delegado desarquivasse o inquérito de ofício, estaríamos permitindo que um delegado pudesse revogar uma decisão judicial. Se foi o juiz quem determinou o arquivamento, como é que a gente vai deixar que o delegado de polícia agora possa desarquivar esse inquérito? É como se ele estivesse revogando essa decisão do juiz. Isso não pode. É o próprio juiz que tem que determinar o desarquivamento, revogando a sua própria decisão. Muito bem. Então, agora, o juiz determinou o desarquivamento e este inquérito está desarquivado. O inquérito estando desarquivado, se, de fato, esta prova nova se confirma, se surge uma prova nova, a súmula 524 do Supremo Tribunal Federal vai permitir que ocorra o oferecimento da denúncia. Então, a denúncia poderá ser oferecida quando ocorre o surgimento de prova nova com o desarquivamento do inquérito policial. E aí, algo importante. Se, no caso de ausência de justa causa, o inquérito pode ser desarquivado com a notícia de prova nova, a conclusão a qual vamos chegar é de que a decisão que arquiva o inquérito em virtude de ausência de justa causa faz coisa julgada formal, também chamada de coisa julgada rebus sic stantibus. Então, o juiz decide pelo arquivamento, esta coisa julgada é o que denominamos de coisa julgada formal, ou coisa julgada rebus sic stantibus. Significa que, após o arquivamento do inquérito, fatos posteriores, fatos supervenientes, podem permitir o desarquivamento. Existe, portanto, possibilidade de desarquivamento. Decisão de arquivamento de inquérito, com base na ausência de justa causa, faz coisa julgada formal. Isso é o que está no artigo 18 do CPP, é o que diz a doutrina e também é o entendimento dos tribunais superiores. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. E uma questão importante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte, você já sabe que a prova nova permite o desarquivamento do inquérito, mas o Supremo tem dito o seguinte, não é qualquer prova nova que permitirá o desarquivamento de um inquérito policial. A prova nova que permite o desarquivamento deve ser uma prova que altera substancialmente o panorama fático probatório. Deve ser uma prova que vai dar um novo rumo às investigações. A prova que vai dizer mais do mesmo, a prova que não vai alterar em nada aquilo que a polícia já sabe, essa prova não permite desarquivamento. O que permite desarquivamento é a prova nova de verdade, a prova que traz algo substancial. E aí, nesse caso, o arquivamento ocorrido permitirá que haja um posterior desarquivamento para a continuidade das investigações. Bacana? Legal? Então temos aí o primeiro fundamento, que é a ausência de justa causa. Vamos agora para o segundo motivo, o segundo fundamento para se arquivar o inquérito policial. O segundo fundamento é a manifesta atipicidade do fato. Manifesta atipicidade do fato. Quando um fato é atípico, evidentemente o Ministério Público não irá oferecer a denúncia por um fato que não é crime. Então, se o fato é atípico, isto é motivo para se arquivar o inquérito policial. Mas, a jurisprudência do STF, do STJ e também a doutrina, fazem menção à expressão manifesta atipicidade do fato. Por que manifesta? Porque para que haja, neste momento inicial, um arquivamento de inquérito, a atipicidade tem que estar evidenciada. Então, não sendo o fato um fato criminoso, não sendo um fato típico, evidentemente é dever do Ministério Público pedir o arquivamento se essa atipicidade é manifesta. Porque o MP não vai oferecer a denúncia por um fato que não constitui crime. Vamos para uma pergunta dos nossos telespectadores acerca do inquérito policial. O Código do Processo Penal prevê incomunicabilidade no curso do processo criminal. O Ilker, sua pergunta é uma pergunta importante. Não há qualquer previsão no Código de Processo Penal de incomunicabilidade no curso do processo criminal. A previsão que está no artigo 21 do CPP diz respeito tão somente ao inquérito policial. É a previsão que está no Código de Processo Penal. De qualquer sorte, nós já comentamos sobre esse assunto, esta incomunicabilidade não foi recepcionada pela Constituição Federal, segundo a maioria da doutrina. Então, é importante que você saiba também isso. Esta incomunicabilidade, embora prevista no artigo 21 e segundo o Código de Processo Penal possível no âmbito do inquérito, não foi recepcionada pela Constituição. Então, ela não é mais aplicada nos dias de hoje e sequer existe previsão no Código de Processo Penal acerca desta incomunicabilidade no curso da ação penal. Então, essa resposta é negativa. Não é possível incomunicabilidade do inquérito do indiciado no curso da ação penal, mas somente no curso do inquérito policial. Então, vamos adiante com o nosso tema inquérito policial. Estamos falando do segundo motivo, do segundo fundamento para se arquivar o inquérito que constitui a atipicidade do fato. Quando há uma manifesta atipicidade, então, temos a possibilidade de o Ministério Público pedir o arquivamento e o juiz decidir pelo arquivamento do inquérito policial. Qual é o exemplo do dia a dia? Um exemplo muito comum de atipicidade do fato que faz com que o juiz determine o arquivamento do inquérito. Quando ocorre a aplicação do princípio da insignificância, como, por exemplo, no crime de furto simples, que é um crime que admite o princípio da insignificância, quando isso ocorre, o fato, ele é materialmente atípico. Não há uma violação relevante ao bem jurídico, de maneira que podemos dizer que esse fato não é crime, não é de interesse do direito penal. Imaginem, então, que ocorreu um furto no valor de R$ 15,00. Pensem que punir uma pessoa por um furto de R$ 15,00 com a pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa é algo desproporcional. Um processo criminal instaurado para apurar um furto de R$ 15,00 custará muito, muito mais do que R$ 15,00. Então, é gasto para o Estado, é uma situação desproporcional, porque o que se entende é que não vai se prender alguém por pelo menos um ano ou submeter a uma pena de reclusão, ainda que no regime aberto, em virtude de um furto de ínfimo valor, R$ 15,00. Então, o que a gente vai dizer? Esse fato não é crime, esse fato não é de interesse do direito penal. O membro do Ministério Público, então, pedirá o arquivamento do inquérito ao juiz, alegando a atipicidade do fato. O juiz concordando, entendendo que esse fato realmente não é crime, determina o arquivamento do inquérito policial. A indagação é, diante deste arquivamento determinado pelo juiz, Será que agora podemos desarquivar o inquérito policial com notícia de prova nova? E a resposta é negativa. A resposta é negativa. Diante do arquivamento ocorrido, não poderá haver desarquivamento. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que esta decisão judicial faz coisa julgada material. Isto é, o inquérito é arquivado e não pode mais ser desarquivado. Vinícius, por que essa decisão faz coisa julgada material? O entendimento dos tribunais superiores é de que, neste caso, a discussão é sobre o mérito, se o fato é crime ou se não é. Porque se digo que o fato não é crime, não tem sentido que notícia de prova nova permita o desarquivamento, porque o fato não é crime. Então, se eu já disse que o furto de R$ 15,00 não é crime, qual é a relevância de depois eu saber que tem uma testemunha que viu esse furto? Quando essa testemunha vai dizer que viu o furto de R$ 15,00, mas o motivo para o arquivamento não foi porque esse furto não ocorreu. O motivo para o arquivamento foi porque o furto não é crime. porque só foram R$ 15,00 subtraídos. E aí, pouco importa se vai ter testemunha depois dizendo que viu o fato, porque o fato, segundo o juiz, não é crime. Então, esta decisão judicial faz o que nós chamamos de coisa julgada material, isto é, o inquérito não pode ser desarquivado. E digo mais, segundo o Supremo Tribunal Federal, este inquérito não pode ser desarquivado, ainda que a decisão tenha sido proferida por juiz absolutamente incompetente. Eu vou repetir. Segundo o Supremo Tribunal Federal, este inquérito não pode ser desarquivado, ainda que a decisão tenha sido proferida por juiz absolutamente incompetente. Significa o seguinte, se o crime é de competência da Justiça Estadual e quem determinou o arquivamento do inquérito foi um juiz federal, ele é um juiz absolutamente incompetente para proferir aquela decisão. Porém, mesmo sendo um juiz absolutamente incompetente, não poderá haver desarquivamento do inquérito posteriormente. A decisão faz coisa julgada material. E aí, nesse caso, a segurança jurídica do indiciado é o que prepondera. Prepondera a segurança jurídica do indiciado. E aí, para concluir, manifesta a atipicidade do fato, juiz determina o arquivamento, consequência, coisa julgada material, ainda que a decisão tenha sido proferida por juiz absolutamente incompetente. E aí, eu chamo a atenção. Essa expressão manifesta a atipicidade, indica que só haverá arquivamento se a atipicidade for evidente. O entendimento da doutrina é de que, havendo dúvida acerca da atipicidade do fato, neste momento inicial, o Ministério Público irá denunciar e o juiz receber a denúncia. No caso de dúvida, se ficar evidente que o fato é atípico, o MP pede o arquivamento e o juiz determina o arquivamento do inquérito policial. Vamos para mais um motivo, mais um fundamento para se arquivar o inquérito policial. O terceiro fundamento para o arquivamento do inquérito é a existência de manifesta a causa excludente da ilicitude. Manifesta a causa excludente da ilicitude. No Código Penal, no artigo 23, você tem as causas excludentes da ilicitude. O artigo 23 menciona o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Chega, então, um inquérito ao Ministério Público. O MP verifica que existe uma causa excludente da ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa. E veja, essas causas excludentes não estão limitadas ao artigo 23 do Código Penal. Existem causas excludentes na parte especial do Código Penal e até causas supra-legais, como o consentimento do ofendido, por exemplo, que é uma causa supra-legal de exclusão da ilicitude. Mas vamos trabalhar aqui com a mais comum de todas, que é a legítima defesa. Chega o inquérito nas mãos do membro do Ministério Público. Esse membro do Ministério Público, analisando este inquérito, percebe que é evidente que o indiciado atuou em legítima defesa. Se o sujeito agiu para se defender, é justo que ele responda a um processo criminal? Se ele estava se defendendo, será que é justo que ele agora seja prejudicado pelas mazelas que geram um processo criminal para o acusado? Evidente que não. Este, portanto, é um motivo para que o Ministério Público peça o arquivamento do inquérito policial. E agora a pergunta é a seguinte. Vou repetir. Se há o requerimento de arquivamento de inquérito, com base numa causa excludente da ilicitude, que tipo de coisa julgada haverá em relação à decisão que decidiu pelo arquivamento do inquérito? E aí vamos ter divergência nos tribunais superiores. No ano de 2009, num caso da relatoria da ministra Carmen Lúcia, tivemos o STF se manifestando a respeito, dizendo que nesse tipo de situação de excludente da ilicitude, a consequência é a coisa julgada formal. A consequência é a coisa julgada formal. O que significa isso? Você já sabe. Se a consequência é a coisa julgada formal, ou coisa julgada rebu-sixtante-bus, significa que o surgimento de prova nova após o arquivamento permite o desarquivamento do inquérito policial. Então, agiu em legítima defesa? Sim, mas pode ser que depois surja alguma prova nova indicando que não houve legítima defesa. O inquérito pode ser desarquivado? Segundo o Supremo Tribunal Federal, sim, haverá a coisa julgada formal e o inquérito poderá ser desarquivado. Já o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento diverso. Para o STJ, havendo situação de arquivamento de inquérito em virtude de uma causa excludente da ilicitude, o STJ diz o seguinte, nesse tipo de situação, o que se discutiu aí foi o mérito. Foi crime ou não foi? Se já arquivei em virtude de uma legítima defesa, por exemplo, não tenho mais o que discutir. O fato não foi crime, é questão de mérito. Então, haverá sim coisa julgada material, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, em informativo publicado no ano de 2015, tivemos um precedente nesse sentido do Superior Tribunal de Justiça. Decisão que arquiva o inquérito em virtude de causa excludente da ilicitude faz coisa julgada material, segundo o entendimento do STJ do Superior Tribunal de Justiça. Bacana? Então, você já sabe, havendo coisa julgada material, o inquérito não pode ser desarquivado, ainda que a decisão tenha sido proferida por juiz absolutamente incompetente. Vamos para mais uma situação que permite o arquivamento do inquérito policial. É a manifesta causa excludente da culpabilidade. Então, o inquérito também pode ser arquivado se ficar evidenciado que o sujeito agiu acobertado por uma causa excludente da culpabilidade. Vinícius, me dá exemplo disso aí. Imagine, por exemplo, que houve uma coação irresistível. O sujeito foi coagido e, em virtude dessa coação, ele acabou praticando uma suposta infração penal. Ou então, ele agiu em erro de proibição. E aí, agindo em erro de proibição, temos mais uma situação de causa excludente da culpabilidade. Quando isso fica evidenciado, o Ministério Público não irá oferecer denúncia. Irá requerer o arquivamento do inquérito policial em virtude dessa manifesta causa excludente da culpabilidade. E aí, qual é a consequência disso? Que tipo de coisa julgada haverá em decorrência desta decisão que arquiva o inquérito por manifesta causa excludente da culpabilidade? No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não encontramos precedentes a respeito dessa questão. Os tribunais superiores ainda não se manifestaram. Mas já há entendimento na doutrina, no sentido de que esse tipo de situação também gera coisa julgada material. Estamos falando de mérito, estamos falando de um dos substratos do crime, que é a culpabilidade. Então, Renato Brasileiro, por exemplo, na sua obra, Direito Processual Penal, afirma que ocorre coisa julgada material. E ocorrendo coisa julgada material, você já sabe o que vai acontecer. O inquérito não pode ser desarquivado, ainda que a decisão tenha sido proferida por juiz absolutamente incompetente. Muito bem. E agora a minha pergunta é, supondo que no curso do inquérito policial, o delegado verifique que o indiciado sofre de grave doença mental. Este delegado, então, pede ao juiz a instauração de um incidente de insanidade mental para verificar se aquele indiciado tem alguma espécie de doença mental. É importante que você saiba que esse tipo de diligência, que é a realização do exame de insanidade mental, esse tipo de diligência só pode ocorrer no curso do inquérito mediante autorização judicial. O juiz, então, autorizando o exame de insanidade mental, vamos ter o delegado agora, sabendo, diante do resultado do exame, se o sujeito é inimputável por doença mental ou não. O perito, então, realizando este exame, chega à conclusão de que o indiciado é doente mental. É doente mental. Então, se o indiciado é doente mental, chegamos a essa conclusão e agora a minha pergunta é, o inquérito sendo remetido ao Ministério Público e o membro do MP constatando que o sujeito é doente mental e que essa doença mental retirou a sua capacidade de autodeterminação quando praticou a conduta. Eu pergunto, pode o Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito única e exclusivamente com base nesta doença mental, com base nesta inimputabilidade por doença mental, inimputabilidade esta que é uma causa excludente da culpabilidade? Isso pode? Então, vamos para uma pergunta do nosso telespectador e na volta nós responderemos se pode haver esse arquivamento do inquérito policial. Eu queria saber se no regime disciplinar diferenciado o preso fica incomunicável. Marjorie, quando falamos do RDD, regime disciplinar diferenciado, nós temos essa previsão na lei de execução penal em que o preso fica numa situação de isolamento dentro do presídio, tendo praticado alguma falta grave que gere subversão da ordem no presídio ou tendo praticado um crime doloso ou havendo alguns indícios de que ele pertença a grupo ou organização criminosa, são situações que permitem que esse preso seja colocado no denominado regime disciplinar diferenciado. Então, você perguntou se sendo colocado no RDD em virtude do cometimento de crime doloso, de uma falta grave que gere subversão da ordem, se este preso ele ficaria incomunicável? Marjorie, a resposta é negativa, este preso não fica incomunicável no regime disciplinar diferenciado. Neste caso, o número de visitas que ele recebe é que é limitado, ele vai ter um número de visitas que será um número reduzido, porém, ele não vai ficar incomunicável. Não há, no caso, impedimento das visitas, ele apenas receberá um número menor de visitantes se comparado ao que recebe os outros presos, ao que os outros presos recebem. Então, nesse tipo de situação, não há que se falar em incomunicabilidade, não há incomunicabilidade do preso no regime disciplinar diferenciado previsto na lei de execução penal. E aí, continuando com o nosso assunto arquivamento de inquérito policial, nós precisamos realmente definir a situação do inimputável por doença mental quando o membro do Ministério Público atesta que ocorreu esta inimputabilidade. Teria agora o membro do MP a possibilidade de requerer o arquivamento do inquérito com base exclusivamente nesta inimputabilidade por doença mental? A resposta é negativa. Quando ocorre a excludente da culpabilidade da inimputabilidade por doença mental no curso do inquérito, isso não é motivo para o arquivamento do inquérito policial. Significa, então, que se houver indícios de materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público irá oferecer a denúncia. oferece a denúncia e, se for o caso, o juiz, ao final do processo, aplicará uma medida de segurança a este indiciado. Muito cuidado, portanto, o Ministério Público oferece a denúncia e, se for o caso, o juiz, então, ao final do processo, aplicará uma medida de segurança. Bacana? Então, muito cuidado aí com essa questão da inimputabilidade por doença mental. Isso não é motivo para o arquivamento do inquérito policial. E agora, vamos para o quinto motivo, o quinto fundamento para se arquivar o inquérito. É a causa extintiva da punibilidade. O inquérito pode ser arquivado em virtude da existência de uma causa extintiva da punibilidade. Qual seria o exemplo mais prático, o exemplo do dia a dia de um inquérito arquivado em virtude de uma causa extintiva da punibilidade? A prescrição é o melhor exemplo. Quando um crime prescreve, o Estado perde o direito de punir, perde o direito de aplicar a pena. E aí, nesse tipo de situação, naturalmente, o Ministério Público irá pedir o arquivamento. Então, se o Estado não pode mais punir porque o crime prescreveu, por que, então, o Ministério Público iria oferecer a denúncia? Não tem sentido. Então, o membro do MP, naturalmente, diante de uma prescrição, vai pedir o arquivamento do inquérito policial. e aí, com o juiz concordando com este pedido de arquivamento, irá proceder ao arquivamento do inquérito. E aí, a pergunta agora é, se o juiz decide pelo arquivamento em virtude de uma causa extintiva da punibilidade, que tipo de coisa julgada haverá? Qual será a consequência? E a resposta é muito fácil, por que, nos informativos do Supremo Tribunal Federal e do STJ, de forma reiterada, os tribunais superiores vêm dizendo, quando o juiz decide pelo arquivamento com fundamento numa causa extintiva da punibilidade, esta decisão faz coisa julgada material, o que significa que o inquérito não pode ser desarquivado, ainda que a decisão tenha sido proferida por juiz absolutamente incompetente. Causa extintiva da punibilidade, portanto, consequência, coisa julgada material. Mas agora, eu farei uma ressalva. Qual é? O artigo 107 do Código Penal prevê que a morte do agente é uma das causas extintivas da punibilidade. Quem morre não pode ser punido? Então, morreu, naturalmente, o juiz declarará extinta a punibilidade de quem morreu. Beleza? Mas aí, pense comigo o seguinte, o sujeito praticou a infração penal, foi instaurado o inquérito policial em que ele é o indiciado e agora ele, como indiciado, está respondendo a este inquérito e lá um dia o seu advogado junta aos autos do inquérito uma certidão de óbito. Certidão de óbito que atesta que aquele indiciado morreu. O Ministério Público, diante daquela certidão de óbito, pede o arquivamento do inquérito policial e o juiz, alegando uma causa extintiva da punibilidade, que é a morte do agente, determina o arquivamento deste inquérito policial. nesse tipo de situação haverá o que nós chamamos de coisa julgada, porque nesse tipo de situação temos uma causa extintiva da punibilidade, então haverá coisa julgada e podemos dizer inclusive que há coisa julgada material. Mas, depois, depois, descobre-se que esta certidão de óbito juntada pelo advogado era, na verdade, uma certidão falsa. E aí, houve mesmo esta coisa julgada? Aí o Supremo vai dizer que não. Se fica descoberto posteriormente que esta certidão de óbito era falsa, não há que se falar em coisa julgada segundo o Supremo Tribunal Federal. Então, decisão que arquiva ao inquérito tendo por base uma causa extintiva da punibilidade que foi reconhecida em virtude de uma certidão de óbito falsa juntada aos autos do inquérito, neste caso, esta decisão judicial não faz coisa julgada segundo o Supremo Tribunal Federal. Legal? Então, é o que vamos ter quando falamos de causa extintiva da punibilidade. Então, você já tem aí os motivos para se arquivar o inquérito policial com as respectivas formações de coisa julgada decorrentes de cada decisão judicial. Conforme o motivo para se arquivar o inquérito, um tipo diferente de coisa julgada ocorrerá. E aí, uma pergunta que costumeiramente se faz. Quando o Ministério Público pede o arquivamento de um inquérito e o juiz decide pelo arquivamento de um inquérito, cabe recurso? A vítima do crime, se ficar chateada com aquele arquivamento do inquérito policial, ela pode recorrer? A resposta é, como regra geral, não cabe recurso contra a decisão de arquivamento de inquérito policial. Esta é a regra geral, regra geral, não cabe recurso contra a decisão que arquiva inquérito policial. Quanto a isso, muito tranquilo, regra geral. Vinícius, e eu poderia, então, como vítima do crime, ficando insatisfeito com aquele arquivamento, eu poderia impetrar um mandado de segurança alegando meu direito líquido e certo de o sujeito ser denunciado? Também não. o STJ tem dito, a vítima não tem direito, não pode impetrar mandado de segurança porque não tem direito líquido e certo. Então, arquivou o inquérito, já era como regra geral. A decisão que arquiva inquérito policial não permite recurso. Esta é a regra geral. Agora, cuidado. Esta é a regra geral, mas há exceções. Há exceções. Será que existem situações em que, embora arquivado o inquérito policial, pode alguém recorrer desta decisão de arquivamento? Sim, existem exceções e você aqui no saber direito vai saber quais são estas exceções. Temos quatro exceções. Quatro exceções de situações que permitem o recurso contra a decisão que arquiva inquérito policial. As duas primeiras exceções estão na Lei 1521 de 51, lá no artigo 7º. Lá no artigo 7º da Lei de Economia Popular, Lei 1521 de 51, lá está previsto a possibilidade prevista a possibilidade de recurso quando o inquérito versar sobre crime contra a saúde pública ou crime contra a economia popular. Havendo, portanto, crime contra a saúde pública ou crime contra a economia popular, se o juiz determinar o arquivamento do inquérito, cabe recurso contra esta decisão de arquivamento. Vinícius, que recurso é esse? a lei diz que cabe recurso de ofício, cabe recurso de ofício. O recurso de ofício vai fazer com que automaticamente aquela decisão judicial seja reexaminada. Então, se o juiz determinou o arquivamento, a gente vai ter uma nova análise da decisão judicial para verificar se realmente o juiz procedeu da maneira correta ao determinar aquele arquivamento. Então, isso nos crimes contra a saúde pública e crimes contra a economia popular, cabe recurso de ofício. Artigo 7º da Lei 1521 de 51, Lei de Economia Popular. Quais são as outras duas exceções? A Lei 1508 de 51, no artigo 6º parágrafo único, prevê mais duas exceções. Essas duas exceções em que caberá recurso contra a decisão de arquivamento são a contravenção do jogo do bicho e a contravenção de aposta em corrida de cavalo fora do hipódromo. Vinícius, como assim? Sim, é isso que está escrito lá. Você pode abrir aí. Artigo 6º parágrafo único da Lei 1508 de 51. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que arquiva o inquérito em virtude de contravenção de jogo do bicho ou contravenção de aposta em corrida de cavalo fora do hipódromo. Vinícius, mas de onde é que o legislador tirou isso? De permitir recurso em sentido estrito contra uma decisão de arquivamento que arquivou o inquérito que apurou uma aposta em corrida de cavalo fora do hipódromo. Eu explico para você isso. De quando é que é essa lei? É a Lei 1508 de 51. Na década de 50 a corrida de cavalo era o que há. A corrida de cavalo era o UFC da época. As pessoas queriam assistir a corrida de cavalo. E aí o que começou a acontecer? Estava tão na moda a corrida de cavalo que começaram a fazer corrida de cavalo fora do hipódromo. Nas comunidades pegavam três ou quatro pangarés e faziam a corrida de cavalo. Isso começou a incomodar as elites. Os donos de cavalos pessoas ricas começaram a ficar incomodados com a situação. Então fizeram previsão de que isso seria uma contravenção penal apostar em corrida de cavalo fora do hipódromo porque isso tirava dinheiro das pessoas ricas que queriam que as pessoas apostassem em cavalo somente dentro do hipódromo. e não fora. Então criminalizaram isso aí. Isso se transformou numa contravenção penal e mais. A lei 1508 previu que se o juiz determinasse o arquivamento dessa investigação haveria a possibilidade de interposição de recurso contra esta decisão. E quem teria a legitimidade para interpor o recurso segundo esta lei? A legitimidade para a interposição é da pessoa que registrou a ocorrência do fato. aquele que registrou na delegacia que houve uma corrida de cavalo fora do hipódromo esse teria legitimidade para a interposição do recurso sentido estrito. E aí uma coisa insana nos dias de hoje a gente pensar dessa forma. Imagina você está andando na rua vê lá as pessoas apostando em corrida de cavalo fora do hipódromo. Você fica indignado. O que você vai querer? Você vai querer registrar uma ocorrência policial porque as pessoas estão apostando em corrida de cavalo fora do hipódromo? Tem sentido isso? E aí você vai lá registra a ocorrência depois volta a delegacia e fica sabendo que o inquérito foi arquivado aí você contrata um advogado para interpor o recurso sentido estrito. Tem lógica isso? Não tem o menor cabimento mas é o que está no artigo 6º parágrafo único da lei 1508 de 51. Então só para relembrar quatro exceções contravenção do jogo do bicho contravenção de aposta em corrida de cavalo fora do hipódromo crime contra a saúde pública crime contra a economia popular. Vamos para mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Existe alguma declaração de inconstitucionalidade do artigo 21 do CPP por parte dos tribunais superiores? Lucas não há inconstitucionalidade do artigo 21 do CPP que prevê a incomunicabilidade do indiciado do inquérito. Eu digo não há declaração de inconstitucionalidade. O Supremo jamais declarou de forma expressa esta inconstitucionalidade do artigo 21. A verdade é que esse entendimento é um entendimento doutrinário. Nós até mencionamos que isso viola o artigo 136 da Constituição Federal 136 parágrafo 3º inciso 4 mas esse é um entendimento doutrinário. Hoje em dia na prática já não se vê mais delegados de polícia realizando esse procedimento. de incomunicabilidade do indiciado. A gente não tem mais isso na prática. Se acontecer eventualmente é uma manifesta ilegalidade porque isso não é mais admissível. Agora declaração formal de inconstitucionalidade é uma declaração expressa do Supremo por meio de ADIM ou num controle concreto dizendo que o artigo 21 do CPP é inconstitucional não foi recepcionado pela Constituição não temos ainda isso e nem por meio de ADPF também então não há também ação de descumprimento de preceito fundamental em relação a isso. Então não há uma declaração expressa do Supremo mas existe um consenso na doutrina no sentido de que a incomunicabilidade do indiciado não é compatível com o regime democrático. bacana? Então vamos continuar falando ainda de arquivamento do inquérito policial então estamos falando sobre o arquivamento de inquérito policial estamos vendo que como regra geral não cabe recurso contra esta decisão que determina o arquivamento do inquérito policial havendo no entanto quatro exceções que são exceções bastante mencionadas pela doutrina e que estão em duas leis diferentes a lei 1521 de 51 e a lei 1508 de 51 que vão prever as exceções permitindo-se portanto recurso no caso de decisão de arquivamento de inquérito policial bacana? Então nesta aula nós tivemos aí muitos detalhes acerca dos motivos para se arquivar o inquérito policial você aprendeu os tipos de coisa julgada que cada decisão fará quando há o arquivamento você aprendeu o entendimento do STF e do STJ acerca da formação dessa coisa julgada e agora ao final falamos aí de forma bastante detalhada acerca da possibilidade ou não de recurso contra uma decisão que arquiva inquérito policial esta foi a nossa quarta aula mas ainda não é a nossa última aula teremos ainda uma quinta aula para fechar esse assunto inquérito policial de uma forma bastante aprofundada e vamos falar ainda de arquivamento de inquérito mas este ainda não é o final da nossa aula então vamos recapitular o que vimos nas aulas anteriores nós na nossa aula 1 tivemos uma introdução acerca do que é o inquérito policial vimos o conceito de inquérito policial onde este inquérito é instaurado onde ele tramita tudo isso aprendemos na nossa aula inicial e aí nesta primeira aula já adentramos as características do inquérito o que vimos inclusive na nossa segunda na nossa terceira aula foram aulas dedicadas às características do inquérito policial dentre outras coisas porque também falamos sobre as formas de instauração do inquérito policial falamos sobre o prazo de conclusão do inquérito policial então fizemos um passeio por todo esse tema acerca das questões mais relevantes sobre o procedimento investigatório do inquérito policial e nessa quarta aula nós tivemos uma análise aprofundada acerca dos motivos para se arquivar o inquérito policial por que o inquérito é arquivado e aí vimos por que o inquérito policial deve ser arquivado inclusive com cada tipo de decisão tal situação faz coisa julgada formal tal situação faz coisa julgada material vimos tudo isso também e aí não encerramos ainda o tema arquivamento por que? porque em relação ao arquivamento do inquérito precisamos estudar a aplicação do artigo 28 do código de processo penal esse artigo 28 do CPP é muito importante ele diz respeito a situação em que há uma divergência de opiniões entre o membro do ministério público e o juiz o que ocorre quando o membro do ministério público pede o arquivamento do inquérito e o juiz discorda diz o código de processo penal que haverá aplicação do artigo 28 do código de processo penal 28 do CPP e aí aplicando-se o artigo 28 vamos ter a remessa deste inquérito ao procurador-geral e aí na nossa próxima aula nós vamos ver o que pode fazer o procurador-geral ao receber este inquérito policial muito prazer o meu nome é Vinícius Reis e nós encerramos aqui a nossa aula de número 4 na nossa aula de número 5 não perca mais arquivamento de inquérito policial para você telespectador do Saber Direito tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti